Vai, vamos começar então Por que você tá sumida, turista? É porque eu não tava tendo uma batalha espiritual Ai, tá me tentando Eu não vou dar isso Eu tive que dar uma seguradinha Eu vou deixar essa parte A próxima vez vão chamar a vara, o namorado Pra responder as minhas perguntas Vai, amiga, pera aí que eu vou avisar a galera O que eu vou fazer aqui Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra fazer uma maquiagem com vocês E vou responder algumas perguntas que vocês me fizeram lá no meu Instagram Então eu tô aqui com uma convidada especial Narrando Flávia Murata, minha amiga Que também sempre tá comigo Ai, ai Bom, então vamos lá Eu vou fazer uma maquiagem bem rapidinha, básica Que eu tô acostumada a usar no meu dia a dia E eu vou responder as perguntas que vocês me fizeram Beleza? Vamos, narradora Vai, vai, vai Amiga, responde Responde a minha pergunta mesmo Ai, não, tô indo correr pra lá pra cá Eu não vou falar pra cá Não tá nunca Gente Eu corro que nem uma louca Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Aí ela fala assim pra mim Amiga, vamos, não sei na onde Amiga, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo Tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso E eu acho que dá tempo E a coisa mais tem Ao menos um segundo Mas eu melhorei isso um pouco, amiga Eu tô aprendendo a falar não pras pessoas Marcar os dias de reunião e tal E não trouxe tantas coisas ao mesmo tempo Mas tirando tudo isso é um trabalho normal, gente Tem mês que tem dinheiro pra pagar Tem mês que não tem dinheiro pra pagar as contas Tem mês que você... Tem... É a mesma coisa Trabalhar autônoma Muita gente não reconhece nosso trabalho Aí deixa a gente com os cabelos tudo em pé Querendo propor coisa tipo Só pela misericórdia do Senhor, entendeu? E aí, é isso aí A Aninha.CostaUnderLive123 Quer saber como você e o seu marido se conheceram Bom, eu falo de desconhecer o quê? Porque... Ah, peraí, mais um pouquinho Porque a Gil UnderLive Costa25 Também quer saber como você conheceu o seu marido Ela quer detalhes Sério? Duas perguntas assim? Meu Deus! Então, eu e o Gustavo, a gente se conheceu Porque eu estudava com a irmã dele Desde a quinta série Aí quando eu tava na oitava série E a gente morava no mesmo bairro, assim, sabe? Aí quando eu tava na oitava série, mais ou menos Ele pediu pra namorar comigo Então, tipo assim, a gente já se conhecia Porque eu frequentava a casa dele Por conta da Gabi, da minha amiga A gente era muito próximo A gente ainda é Mas agora ela mora no Japão Então ficou um pouco longe Mas ela continua sendo minha amiga Inclusive, não sei quando ela volta Mas aí a gente se conheceu Porque ele andava também com os mesmos meninos que eu andava Aí quando eu tava na oitava série A gente começou a namorar A gente fez pelo menos isso, assim Ele do nada pediu pra namorar comigo E falou Ei! Querida! Tudo bom? Vamos namorar? E eu fiquei assim, ó Porque ele não gostava de mim Eu conto isso numa próxima... Num próximo vídeo Próximo Ana, Raoli... Raoli... Ana, desculpa aí a minha Você nasceu na igreja Ou você se converteu depois de adulta? Eu não nasci na igreja Pelo contrário Minha mãe nunca me obrigou a ir Nem catequese Nem nada disso Minha família por parte de mãe Minha avó e tal Falavam que era católica Mas também não frequentavam, assim E minha mãe também não frequentava esses lugares, assim Então, tipo, eu não... Não nasci na igreja Quando eu fiz uns 12 anos Mais ou menos A gente mudou pro bairro que eu conheci o Gustavo Que era nesse bairro aí E aí tinha uma galera lá, sabe? Tipo, tinha um monte de gente Um monte de jovens e tal E essa galera ia numa igrejinha Que chama Missionária Que era do bairro Que era uma igreja evangélica E ali foi quando eu tive meu primeiro contato, assim Mais forte com igreja Então eu comecei a frequentar mais nessa fase Só que quando eu era mais nova Eu tinha algumas amigas que moravam comigo Que moravam na cidade que eu morava antes Que os pais levavam ela todo domingo na igreja E ficava na escolinha dominical, sabe? Então eu também frequentava Mas eu era bem pequenininha e tal Mas eu já lembro de ver a galera rodando um manto nessa igreja Tipo, eu sou muito grata, inclusive Porque meu primeiro contato com a galera do manto Foi nessa igreja aí Eu tinha, sei lá, uns 5 anos Mas aí quando eu comecei a frequentar o grupo de jovens com a galera Foi quando algo começou a nascer e crescer dentro de mim Em relação a Deus, assim, sabe? Então eu lembro que eu tinha uma bíblia Dessa época aí que eu ia na igreja da minha amiga com 5 anos Que minha mãe comprou pra mim E eu ia dia de segunda Eu acho que era grupo de jovens no Missionário Com essa galera Eu ia mais por causa do rolê mesmo E por causa do louvor também Gostava muito do louvor Me converti depois E realmente fui me converter Posso falar que tem 4 anos Que daí, tipo assim, eu entreguei mesmo a vida O senhorio da minha vida E falei, agora eu vou fazer o que Deus quer que eu faça mesmo Porque até então eu já tinha me batizado Eu já tinha me convertido, né? Em 2010 Foi quando eu me batizei Logo depois eu me casei Mas eu ainda lutava contra as coisas de Deus pra mim Tipo, ai... Fingindo demência, assim, sabe? No geral era isso A chargueira quer saber Por que você anda sumidinha nos stories Adorava quando você postava mais makes e dicas de beleza por aqui Dois motivos, na verdade Primeiro é que eu postava muito, né? E eu sei que, tipo assim Tem um público que gosta muito desse... Muito Dos stories Tem muita gente que gosta de, tipo, 285 mil pauzinhos Tipo, dos stories Mas a maioria das pessoas não assistiam Então, tipo assim... Assistia de cinco stories sequências Assistia, tipo, três E eu perdia dois, digamos assim Muita audiência E aí foi onde eu acabei diminuindo E sobre os tutoriais e tal Realmente eu preciso voltar Mas muita coisa que tá acontecendo Gente, muita coisa Muita, muita 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 E aí eu tô ficando meio louca Entendeu? E aí não dá tempo mesmo Tipo... Mas por isso Mas comentem aqui embaixo Se vocês querem que eu volte Com mais vídeos de maquiagem Até aqui no canal N.C. Soares Quer saber Quais livros que você indica Cristãos e pregações? Fala sobre sua conversão Te admiro muito Eu vou indicando um livro, amiga Flávio Eu não acredito Ninguém acredita Quem te vê Fala de novo Bom, então eu comecei a ler Graças à influência da minha amiga Flávia Murata Uhuuu Uhuuu E até mais É... Na verdade, gente Porque assim Eu sempre falava assim Pra Rafa Pra falar Fala Gente, vocês lê Mas não tem paciência de ler Então grava um áudio Falando pra mim Que vergonha É... E aí Eu vou, né Saber o livro Mas, na verdade Gente, ler é vida Eu amo ler hoje Tipo, muito O Gustavo fica até meio Tipo, meu Que estranho isso Porque é um hábito Que eu adquiri há pouco tempo Então até pra ele É meio estranho assim Mas Eu coloquei mesmo assim Como um propósito Sabe, de Ano de Deus Falei assim Cara Eu só vou aprender mais Se eu ler Por mais que Nossa, revelação Vai vir dos céus Claro que vai Mas os livros Eles estão aí Com revelação também Pra gente conseguir ler E ter mais entendimento Sobre as coisas E eu falei Meu, pra eu saber mais Então eu vou ter que ler E aí foi onde Eu comecei A praticar mesmo O hábito da leitura E é um hábito Porque Quando você Menos espera Você tá meio Viciado Você vai falar Meu, eu li o 1 Agora eu vou ler o próximo E daí eu vou ler o próximo E daí eu vou ler o próximo Aí você volta no 1 Aí você volta no 1 Exatamente Aí você lê o 3 no 1 Exatamente Muito massa, gente Sério Vou indicar 3 Um deles Um deles Águas no Deserto Do pastor Rodrigo Aldeia Que é o pastor do Bola de Neve Lá de Floripa Gente, esse livro aqui Tem cada revelação Sério A gente ganhou dois deles De pessoas diferentes E falei assim Cara Deve ter algum revelamento Sobrenatural E realmente, gente O livro é muito top O outro Que tipo assim Sem palavras Já falei diversas vezes dele No meu stories Que é Quando os não se tornam bênçãos Do pastor Marcelo Bigardi Esse livro É animal Ele é meio grossinho Tipo Não são poucas páginas Mas ele é um livro Muito gostoso de ler Tipo Muito gostoso mesmo E foi muito bênção Na minha vida Tipo assim Me revelou muitas coisas Que eu nem imaginava Que podia transformar Mudar Curar Dentro de mim Muito sensacional mesmo Mais um Tem o também Da pastora Priscila Seixas Que ele também não tá aqui A Flores no Altar Pastora Priscila Seixas Animal livre, gente Sério Muito top A gente não pôde Faltar nunca a vida, né? É, exatamente Na verdade Esse aí Mesmo se você não gostar De ler, minha filha Você tem que ler Porque É onde você vai ter O alimento diário Onde você vai ter O renovo diário A instrução Enfim Tudo ali É manual mesmo Assim Se você tomar isso Como manual da sua vida Nunca mais Essa é uma leitura chata Mas vai ser algo que Realmente vai te transformar E procura uma versão Que tipo Seja mais fácil De você interpretar De você ler Tem NVT, gente Que é muito simples De entender E depois que eu troquei A versão da minha bíblia Também foi onde eu tive Hábito ainda mais De ler, sabe? Então vale realmente a pena Trocar a versão Da bíblia O L Quer saber qual Seu louvor favorito Eu tô meio viciada Naquele do Você não vai cantar não? Não, não lembro Que bosta, não lembro Agora tá tranquilo Não tô lembrando Não consigo, não lembro Não? Nem a ritmo? É do Isaíl, né? De aquela outra De Isaac Santos? É Qual? Jesus o suficiente? Não A que tem lembra de irmã? Não Deixa eu achar Não? Não Mas é um desse aí Mas é um desse aí não Nenhuma dessas? Não, nenhuma dessas duas Uma vida boa pra chamar Eu sou casa É Não, é Deixa eu ver Não é essa Essa Nossa música Tá bom Tá bom Você não vai É Eu sou casa Eu sou casa Eu sou casa De Isaac Santos Gente, é muito bonita Essa música Tô meio viciada Mas na verdade Tô meio viciada Tô meio viciada Tô tipo Chacalma real E a chuva desce Ele está viciada Eu venho em todos os momentos Na vida E não tá briguei Imagina 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 Me ajudando Só que você quer falar A gente Ai, velho Me ajuda A Juséia Ferreira Falou assim Admiro muito Sua amizade com Deus Como foi o seu primeiro Desencontro Com o pai Verdade Vocês viram assim Meu Deus Foram tantos, velho Eu tava no quarto Minha avó ia fazer uma cirurgia Tinha uns 12, 13 anos Minha avó ia fazer uma cirurgia De bastante risco E aí nessa época Como eu falei Eu frequentava essa igrejinha Só no grupo de adolescência Lá Então tipo assim O meu envolvimento com Deus Era bem básico Assim Só que nesse dia Eu tava muito mal Porque Minha avó ia fazer uma cirurgia De risco Então eu tava com muito medo Dela, sei lá Morrer O médico tinha falado Até que Ela poderia sim Morrer Nessa cirurgia E aí eu Acordei de madrugada Sem sono Liguei a televisão E tava passando O programa da Universal E o pastor Começou a falar Exatamente O que eu tava vivendo Ele começou a falar Porque Você tem uma atenção Na sua família Que o médico Falou que se ela fizer a cirurgia Ela pode morrer Ou ela pode ser curada Mas você tá com medo Se você vir aqui amanhã Deus pode curar A sua família Pode curar Esse ente querido Não sei o que E eu lembro gente Que eu fui no outro dia No culto Foi a primeira vez Que eu fui Tipo realmente Tipo meio Sabe Entendendo o que tava acontecendo Todo rolê E aí eu fui embora pra casa Minha avó fez a cirurgia E eu creio Que tipo Através daquilo ali Minha avó foi realmente curada Porque ela saiu andando Do hospital Ela saiu plena Como se ela não tivesse operado E foi ali Eu acho Que foi Tipo Uma das primeiras vezes Que eu ouvi Deus falando comigo Porque por mais que Pareça que não Um programa de televisão Hoje eu creio Que Deus fala com a gente De diversas maneiras Muito louco Olha eu vou emendar Com a pergunta Da Mari Gonçalves Que ela quer saber Como é ter um relacionamento Com Deus E ter certeza Dos sinais Que ele está dando Relacionamento com Deus É relacionamento Com qualquer outra pessoa Você precisa Ter uma constância Você precisa Todo dia Procurar Todo dia Mandar um WhatsApp Todo dia Sabe Tipo Você não só vai ter Um relacionamento Você vai ter Uma amizade Distante E mano O que Jesus quer com a gente É um relacionamento diário Porque lá no início Em Gênesis Quando Deus Ele criou o homem A mulher Ele descia todos os dias Ao jardim Pra ter o encontro No final do dia Com eles E ele quer Esse relacionamento Com a gente Por isso que ele Deu Jesus Pra gente Pra que a gente Pudesse ter Esse relacionamento Novamente E é isso A gente procurar Buscar na palavra E tal E os sinais É só a gente estar Sensível mesmo A voz de Deus Ao que ele fala Então Às vezes ele vai mandar Uma pessoa Pra falar com você Ou até mesmo Dentro de você Quando é algo Que te transforma Que te move A fazer algo Tipo Algo muito forte Dentro de você É a voz dele Dentro de você Sabe Não é Tipo Uma outra coisa Também que eu ouvi Uma vez E mudou muita coisa Assim Nesse sentido De saber Quando é Deus E quando não é Aquilo que a gente Ouviu Provavelmente Não vem Na nossa criatividade Sabe Então tipo assim Às vezes você precisa Tomar uma decisão Ou você quer Tomar uma decisão Ou sei lá Você vai mudar Sua vida Tipo do nada Por exemplo Recentemente Eu ouvi algo Bem assim Tipo Ah eu estava orando E Eu pedi Para Deus Uma resposta Em relação A alguma coisa A algum meu trabalho E aí do nada Veio algo Dentro de você Assim Tipo Meu Que na sua capacidade Humana Você não conseguiria Deduzir Que aquilo ali Pudesse ser real Tipo Racionalidade Assim Zero Mano É pensamento Que vem dele Sabe E não só isso Mas tipo Nas decisões Nas coisas Que a gente Precisa fazer Sei lá Às vezes você está ali Com um relacionamento Você não sabe Se você Se é ou se não é Para você ficar Mas até agora pouco Você não está Uma pessoa de boa Mas aí na hora Que você começa A ouvir a voz de Deus Ele começa a falar É Mas essa pessoa Está te afastando De mim Tipo Esse tipo de pensamento É seu Claro que não Você quer ficar com a pessoa Tipo Nesse sentido Assim Sabe E aí conforme A gente vai tendo Mais intimidade Mais relacionamento Com Deus Mais claro Essa voz vai ficando Para nós Assim Acho que Basicamente é isso A Carla Bastelli Quer saber A B Quantos anos Você e Gustavo Estão juntos? Nós estamos juntos Agora em maio Doze anos Aí a Cindy Muniz Quer saber Quando que vai começar A organização De renovação De votos Esse assunto Eu vou explicar A Cindy é uma amiga Próxima nossa Assim E Eu quero muito Fazer renovação De votos Tipo Por quê? Porque é fofo Gente Dez anos Vocês imaginam Dez anos Tem que ter uma renovação Só que eu não quero Só fazer uma renovação Fazer uma renovação Casando de novo Então falta O quê? Falta dinheiro Mas eu tenho só Até o ano que vem Porque esse ano Já faz nove anos De casada Mas eu acho Eu estou quase convencendo Gustavo Sabia? Sério? A Mai Formal Quer saber De produtos Bons para cabelo No cronograma Vixe Eu sou péssima Para esse negócio De cronograma Shampoo bomba Meu shampoo bomba E é isso Na verdade Para falar bem A real Oficial Eu nunca nem pesquisei Sobre Cronograma capilar Porque eu Para cronograma Resumindo Tem Nutrição Hidratação E restauração Já corta aqui Na restauração Eu odeio Produtos de restauração Meu cabelo Fica uó E a maioria Das pessoas Que eu conheço Também fica uó Então Hidrata Nutri Que seu cabelo Vai ser mara E não precisa De restauração Não E ela também Quer saber Você consegue Se sustentar Pela internet Ou pelo estúdio Então Na verdade Os dois A internet O que mais Me dá renda Hoje É o Instagram O Youtube Já foi a época Que eu ganhei dinheiro Com o Youtube Hoje em dia Eu não ganho mais dinheiro Com o Youtube Gente Eu ganho com vídeo Que alguma marca Me paga Para eu falar Sobre algum produto Ou seja Publicidade Em cima de algum produto Mas a plataforma Em si Como muita gente Acha Que acontece Não acontece Tá Precisa ter muito 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 View Para ganhar Alguma coisa Então O Youtube Não me dá dinheiro O Instagram Me dá Com publicidade Dentro Das postagens Que eu faço Tanto feed Tanto feed Quanto os stories Então O que mais Me dá renda É o Instagram O estúdio Também me dá Maquiagem Cabelo e tal Mas o Instagram Ainda me dá Mais renda Do que a A maquiagem A maquiagem A questão Underline Now Want Now 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 Quer saber Sobre o baby Iiiiih 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 Finalmente Acabamos E é isso Um beijo Se inscrevam no canal Aqui embaixo Deixa aquele likezinho E vão lá me seguir no Instagram Porque lá que eu faço essas perguntinhas Pra vocês responderem Tá bom? Um beijo Até mais Tchau